Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Fizeram um trabalhinho de geografia sobre os jogadores do Havaí? Como? Professor, eu fiquei com outra dificuldade. O meu livro não falava sobre isso. Porra, cara! O livro não falava sobre isso? Contudo, eu estou importante na geografia. Muito bem, Zoxi. Que livro que você usou? Professor, o Pelé jogou na Copa América? 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 Pelé jogou na Copa do Contestado, né, cara? Achei que fosse claro. Peça chegando atrasados de volta na minha aula? Ah... Eu tava falando pra Rafa, né. Mas a Rafa nem vem hoje! Da comissão de formatura. Mas é o primeiro outro… Tá bom, por exemplo? Então, creche, hoje nós vamos ver sobre Ilhas de Calor. Já ouviram quando a sobra? Professor, Ilhas de Calor? Ilhas de Calor é um fenômeno climático que ocorre nas cidades com elevado grau de urbanização, certo? Vou fazer um desenho aqui para frente. Então, nas regiões com concreto, vai ter asfalto, calçadas e concreto, muito concreto. Também vai ter umas arvizinhas nas regiões vizinhas, por exemplo, pequitandinha. Essa regiões é bem bonitinha. E também temos o sol, certo? Errado! Sol vermelho! O que vai acontecer aqui? Os sais do sol vão atingir o concreto, e o concreto vai absorver esse calor. Fazendo com que ele tenha dificuldade de se resfilar depois. Isso vai fazer... Isso vai fazer que nessas regiões onde tem maior concentração de concreto, a temperatura seja maior. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a maioria de calor. Rio de Janeiro é a maioria de calor? Sim! São Paulo é a maioria de calor. Rio de Janeiro é a maioria de calor? Sim. Sim! Rio de Janeiro é a maioria de calor. Nova York é a maioria de calor? Sim! E que tantinha? Não, né, cara? Que tantinha é ainda de um hábito. Outros fatores também que influenciam para a ilha de calor são os pétios altos, que daí não conseguem ter a barreira dos ventos, dos alífios, causando o resfriamento. Também a falta de área verde nessa região vai fazer que a ilha de calor se agrave. Atenção para a chamadinha, vou começar a apresentação dos teatros. Catiane? Presente. Chico? Presente. Dona Zélia? Presente. Ele orou na junta, Dona Zélia? Graças a Deus. Você não devia estar na escolha do professor Raimundo? Bento. Opa. Mercedes. Bebens. Oh, cara. Imagina a Mercedes no Chevette? Ela ia ser um Transformers? Ah, Deus. Por último, senhorita Mel. Oh, oh. Senhorita Mel faltou hoje? Eu não acredito. Senhorita Mel não foi hoje, então. Meu Deus, professor. Bom dia, professor. Tudo bem? Então, é que o ônibus que se encheu quebrou e eu tive que fazer parte da vaca dentro. Tudo bem. Sente, sente. Equipe número um, porta vem aqui com as aulas das lives, as apresentações. Não, 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 não. O que é que você falou? Nós vamos falar sobre a interminização do solo. A interminização do solo é a perda da capacidade do solo de absorver água. Ou seja, é o que acontece quando uma região de terra ou vegetação dá lugar ao cimento e outras formas. O processo de desfaltamento com os cimentos e ruas encalchadas são as apresentações que interminizam o solo. Pô, cara. Mas daí chega o João ali, né, meu? Pergunta por que a perda da decisão é um problema. Seguinte, mano. Simples. A chuva cai nas ruas, não, cara? Cai. Só que ela tem que ter um lugar pra onde ir. Porque senão, cara, vai aí, vai aí. Perro. Daí, mano. De perto das ruas tem uns bonecos, uns buraquinhos, cara. Chamados bonecos. A água, quando cai, ela vai direto pra esses bonecos. Mas nem sempre, cara. Essas bonecos são emocionais, velho. Às vezes, pô, às vezes não funciona. Causa inundação, enchente e vários problemas. Como lidar com a hiper-hiper-nabilização do solo? Nas cidades, é importante que canteiras com florzinhas bonitas e outros tipos de vegetação, como árvores e arbustos, sejam mantidas na calçada, para manter o escoamento da água. Muito bem. Palmas pra equipe. Pode sentar que vou fazer alguma pergunta. Ah, mas não. Ah, mas não. Cadê o seu Chico? Seu Chico, o senhor é um cara bem entendido dessas coisas? Qual que é a consequência das enchentes? Olha, senhor, além de... Sei lá, causar a perda dos bagulhados, bem, que os moradores têm, favorece a contaminação de doença, tipo, do rato, né? A rato, tipo, os pirozes. Senhorita Catiai, o senhorita tá bonita hoje? Quais são as consequências? E tem solução a isso? Na verdade, não tem uma solução imediata, mas aqui o que pode feminir, que a gente tem que ter acontecimento, o aumento de áreas verdes, e aqui o solo tem uma grande absorção, o solo tem uma grande absorção, mas com a grama ele tem uma maior eficácia, então, preservar a estipulia área é bem importante para sair do país e do país. Um exemplo, na verdade, seria a Curitiba, né, que é considerada a capital ecológica, justamente por causa da quantidade de par, que é a concentração de árvore, né? Tá bom, tchau pra vocês! Tá. Tá. Aplausos Aplausos Obrigada.